Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje estamos aqui para falar deste monitor que está atrás de mim que é o monitor que me tem acompanhado no dia-a-dia que vocês têm visto muitas vezes nos meus vídeos que é o Philips 346E2C Pois é pessoal, hoje estamos então aqui para falar deste grande monitor e grande estamos a falar em toda a extensão da palavra Primeiro pessoal, é um monitor grande no tamanho portanto estamos aqui a falar de um painel de 34 polegadas com uma resolução de 3440x1440, portanto WQHD Estamos aqui a falar de um monitor que tem um refresh rate de 100 Hz e um tempo de resposta de 1 ms Para além de tudo isto pessoal, estamos a falar de um monitor curvo portanto vocês vão ter toda aquela envolvência de ter um monitor ultra-wide que ainda para mais vos envolve nas laterais portanto é muito, muito correiro sobretudo se vocês estiverem a jogar um jogo que tenha este grau de imersão como é por exemplo um first person shooter como é por exemplo até um rocket league que é o que eu tenho jogado bastante como é por exemplo até um flight simulator que é um jogo que tira todo o proveito desta resolução no monitor curvo Outra coisa em que este monitor é muito, muito bom pessoal é em produtividade Como vocês já repararam, eu tenho aqui este canal de Youtube que vocês estão aqui a ver neste momento e eu neste canal, obviamente, tenho que fazer muita, muita edição de vídeo ou seja, todos os vídeos que são lançados no meu canal sou eu que os edito no meu programa de edição no meu Macbook e depois uma coisa que eu faço muito com este monitor é com uma única porta USB-C eu ligo esta porta ao Mac ligo esta porta ao monitor que é uma das entradas que o monitor tem disponível e eu passo imagem para o monitor mas também carrego o MacBook isto é uma funcionalidade muito, muito boa pessoal e já agora era um problema que eu tinha porque eu com o meu monitor pessoal eu tenho que ligar por HDMI a um adaptador e este adaptador liga ao Mac depois tenho que ligar o carregador ao Mac também portanto, como podem ver, existe aqui uma dificuldade logística muito, muito grande já com este monitor, não eu com este monitor, equipamentos a 65 watts o meu MacBook Pro, por exemplo, que é 13 polegadas o meu portátil de trabalho, que é um HP também de 13 polegadas são os dois abaixo de 65 watts e carregam 5 estrelas para além de que passam a imagem para o monitor e eu quando estou a editar neste monitor pessoal é fenomenal a reprodução de cores é muito boa mas além disso, o que eu consigo puxar na edição é ter aquele real state todo de timeline porque ao editar um vídeo, por exemplo, um vídeo de 10 minutos vocês num monitor desses conseguem estender a timeline de uma forma brutal e conseguem quase que ver ali os segundinhos todos não é bem os segundos todos, obviamente mas conseguem ver ao detalhe algo que um monitor mais pequeno é simplesmente impossível e com o monitor numa resolução normal vocês vão ter não a mesma capacidade de orquestrar tudo no ecrã ao vosso gosto e ao vosso antoelho portanto, para produtividade além de que vocês aqui conseguem ter multijanelas o que é muito, muito bom é muito difícil bater um monitor deste e todo este package pessoal o monitor e o stand vocês vão ter à volta de 10 kg mais ou menos mas se não quiserem usar stand se quiserem, por exemplo, montar o monitor na parede vocês vão poder fazê-lo porque ele vem com as furações próprias para o VESA mount ainda no que toca ao mount vocês não precisam de ferramentas para o montar é simplesmente rodar o parafuso e depois vocês vão ter ainda na parte de trás do mount um organizador de cabos que se agradece é muito, muito bom porque vocês assim não vão ter aqueles cabos todos espalhados de um lado e do outro do monitor vão ter tudo a vir por uma carreirazinha toda direitinha por trás do monitor que é muito, muito bom nice e clean já no que toca a entradas e saídas digitais pessoal, vocês vão ter uma saída de áudio no entanto, tem também duas colunas stereo 5 watts que vão usar no monitor e aqui pessoal, atenção porque apesar de termos esta saída de áudio eu nunca senti necessidade de usá-la e é algo que me surpreendeu muito porque eu normalmente nos monitores que tenho vindo a testar ao longo dos tempos eu tenho reparado que as colunas por norma as colunas internas não são grande pistola e não tem porquê ser, obviamente porque elas só estão ali para um desenrasque mas neste monitor eu não senti a necessidade de ligar um som externo passei perfeitamente bem com as colunas internas da máquina não precisei em momento algum de ligar monitores externos neste caso monitores de colunas externas não precisei de nada 5 estrelas, top xuxa e temos ainda pessoal o USB-C que eu tanto, 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 tanto dou graças à Philips por ter incluído neste monitor e que tem sido brutal pessoal já agora, isto aqui como já vos disse faz face charge a 65 watts e vocês aqui vão poder ligar ainda um smartphone por exemplo, ou um tablet que seja compatível com o sistema de fazer mirroring de um sistema operativo para o monitor por exemplo, a Samsung tem o Dex vocês ligam para o USB-C carregam o telemóvel se tiverem um destes Samsung top de linha e estão a carregar o telemóvel mas ao mesmo tempo estão a passar o sistema Dex para o monitor que é muito, muito bom e é, se calhar, um passo ao futuro para quando um destes sistemas operativos realmente vingar e seja algo que se possa utilizar produtivamente de qualquer das formas pessoal muito, muito bom este USB-C no monitor tem sido realmente uma das características que eu mais tenho utilizado além disso pessoal temos ainda um hub embutido no próprio monitor que vos dá quatro portas USB 3.2 através de uma porta USB-B ou seja, vocês ligam uma porta USB tipo A ao vosso computador USB do tipo B ao vosso monitor e a partir daí passam a ter mais quatro portas USB 3.2 que estão na parte de trás do monitor para além disso pessoal todos os dials e controlozinhos do monitor vocês vão ter no canto inferior direito como já é habitual neste tipo de monitores mas para além disso vocês vão poder ainda utilizar um software proprietário da Philips que vos vai permitir gerir tanto picture in picture como contrastes como até a resolução do monitor tudo sem ter que utilizar estes botões vocês podem fazer tudo diretamente no sistema operativo da vossa máquina e se existe aquele ditado de inglês pessoal que é o Jack of all trades and master of none eu acho que este monitor acaba por ser master de muita coisa porque temos aqui um monitor que é bom para jogar dá-vos bastante imersividade e além disso dá-vos uma resolução muito muito porreira com refresh rate de 100 Hz mas ao mesmo tempo é uma máquina de produtividade dá-vos expansão de portas USB carregamento por USB-C com transmissão de imagem para o monitor dá-vos ainda um monitor muito porreiro para entretenimento porque vocês conseguem ver um filme que seja widescreen em full screen neste monitor porque lá está ao ser neste raço e vocês conseguem ver um filme que seja widescreen sem as barras pretas portanto vão ter aqui ainda um monitor top para entretenimento e também porque as colunas que estão embutidas não são assim tão mais quanto as habituais nos monitores que vocês veem no dia a dia portanto pessoal querem um monitor ultrawide que seja curvo? eu não pensava duas vezes este monitor não está absurdamente caro no que toca a este tipo de monitores portanto fiquem aqui com a dica mais uma vez se ainda não fizeram não se esqueçam de deixar aquele like e de subscrever muito obrigado a Philips por ter feito este vídeo possível e vemos no próximo vídeo